E tá aberta a votação, quem você quer eliminar do BBB23, Bruna, Fred ou Sara, vote à vontade lá no Gshow.com.br ou no app do Gshow. Atualização, enquete UOL BBB23, quem você quer eliminar no décimo terceiro paredão? Os emparedados, Bruna Grifal, Fred Nicasio, Sara Aline, ver resultado parcial. Atualização, uma hora, segunda-feira, 10 de abril, resultado parcial, total de 23.534 votos. A primeira e eliminada até o momento, Bruna Grifal, 50,45%. Segundo, Fred Nicasio, 43,01%. Terceira, Sara Aline, 6,53%. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti